Música Pode ter que dar um telefonema, mas é um segundinho só. César. Pobreza. Tem celular, não é? Perdi. Olha, mas é só pra conferir se deu certo, por favor, tá? Agora, não se aflija, que eu vou compensar o tempo perdido. Só quero ver. Ela acha que você já vai... Alô, doutora? Fala, mata! Eu tô ouvindo! Como é que é?